Destaque do dia. O governo do Tocantins intensifica o combate às queimadas no distrito de Itacoaruçu. A Defesa Civil Estadual, em parceria com diversos órgãos, lidera a Força-Tarefa para a fiscalização e combate ao desmatamento e queimadas ilegais. Operação integrante do Plano de Ação do Comitê do Fogo 2024. Aqui no Estado nós temos o Comitê do Fogo, que reúne várias instituições e todo ano é feito um plano de ação. Dentro desse plano, a gente já define ações que vão ser desenvolvidas nesse período mais crítico, que é o setembro. Então temos o combate, temos, mas temos também as ações de fiscalização. Agora, com essa união das forças, aí a gente realmente tem mais força e a gente consegue dar um maior combate, uma maior prevenção no sentido de evitar os incêndios. Mas essa parte aqui é a terceira e a quarta etapa do nosso planejamento anual. A primeira foi a prevenção, com visitas, com a questão do projeto Fogo no Fogo, juntamente com vários órgãos. A segunda foi toda a preparação, treinamento dos brigadiços, tudo. E agora essa terceira é justamente a parte da fiscalização e indo para o combate também em si, de todas as regiões. Então a gente vê isso aqui muito importante porque nós precisamos conscientizar os chacareiros, os fazendeiros, toda a região que nesse momento está proibido o uso do fogo. Acompanhe essas e outras notícias em to.gov.br